Oi galera, dia 1º de Maio, vindo do Trabalhador, tem uma live do Toca do Vale, a partir de 5h da tarde, se ligue, se ligue que esse apacara vai ser assim ó Música Tô namorando o amor, cada vez cheio com as cadeiras, tá bonito em vergadinha, que te pico pra carreira Joga até crele filha, não me taicando na penteira, se acaso eu consigo, tá no espinho, tem que me queira Música Primeiro demais, segura a batalha, Zé Cantor tá comigo também, olha Zé Cantor Música